Como é gostoso fazer transformação. Olha só, ela me procurou com esse cabelão aí, então gente, nada de problema, nada daqueles casos que eu geralmente mostro. Ela quis realmente mudar. Então arrancamos aquele comprometão do cabelo dela e começamos com o nosso preparo e trate e também vamos estabilizar todo o pH do cabelo dela. Aí estamos dando um banhinho de cor só para quebrar aquele douradão e isso vai ajudar bastante. E aí sim vamos entrar com a máscara Restauro e Trate para dar bastante potência para o cabelo, deixar esse cabelo com bastante emoliência e devolver proteínas e vitaminas e usamos essa máquina para potencializar desde o couro cabeludo. E o cabelo dela, o que vai acontecer? Um píxer com franjão super moderno, olha. Então vou desfiando bem o cabelo dela, arrancamos todo aquele comprimento. Ela falou que estava cansada de se ver com aquele cabelo longo e resolveu mudar porque ela vem me acompanhando há algum tempo e realmente ela falou, Niu, eu quero transformar. E estou eu aqui, bebê, com a navalhete ali, vou trabalhando, tirando todo o comprimento e já desfiando. Quando eu uso a navalhete na horizontal, eu tiro o comprimento, na vertical eu vou desfiando e criando textura para o corte. E aí já trabalhando o franjão, como vocês podem ver, mais um pouquinho ali na parte da capa do cabelo dela, super bem encaixadinho o cabelo ali e vem desfiando com as pontas para que facilite no dia a dia dela. E olha a diferença. Olha ela, agora ela vai se olhar, vamos ver? Meu Deus, que lindo! Nossa, que lindo! Que lindo, amei! Olha isso, quanto cabelo! Então isso está aí para vocês, esse pixel com franjão, ela amou, deu mais textura, um pouco de volume e olha que incrível que ela ficou. Espero que vocês tenham gostado, curte, comenta e compartilha. Não esquece de me seguir aqui, clica aqui, seguir, curtir, comentar, compartilhar, para chegar em mais pessoas que também desejam transformar. Valeu, bebê! Um beijo!